Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica pra você que é youtuber e quer gravar a tela do seu Android. Muita gente me pede isso. Ah, qual app é bom pra gravar a tela do celular com 4.4? Qual app é bom pra gravar o celular com 4.1, 5.0? Enfim, então eu vou passar essas dicas pra vocês agora. E lembrando que se você quer criar vídeos pelo celular, editar o seu vídeo, fazer a capa do seu canal, fazer capa de vídeo, tudo pelo seu smartphone, sem usar nada do PC, clica aí na descrição e conheça o curso Criando Vídeos Pelo Celular. Um curso que tá ajudando muitos youtubers que estão começando e realmente faz a diferença. Ah, e claro, o link tá aí na descrição, só clicar e acessar. Bom, vamos lá. Então eu vou acessar aqui a Play Store. Vou recomendar apps aqui pra quem tem Android 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0. Aí pula pro 6 e aí pula para o 7, tá bom? Eu vou começar aqui então pelo 4.0 até o 4.3. Daí o 4.4 já entra outro tipo de app. Bom, o app que eu vou recomendar a princípio é o Mirror Go. Este app aqui é sensacional. Por quê? Com ele você consegue gravar a tela de qualquer Android, seja ele Android 4.0, 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 5.0, 6 e 7. Por quê? Porque ele não grava a tela diretamente pelo seu celular. Você vai fazer o espelhamento do seu celular, do seu Android lá no PC e a gravação vai ser feita lá no PC. Por quê que isso é interessante? Porque você também não vai usar o processamento do seu celular, muito processamento, pra gravar as coisas, gravar vídeos da tela, gravar gameplays, porque a gravação vai ser feita lá pelo PC. Então isso aqui é interessante. Além de gravar a tela, você economiza processamento pra poder deixar esse processamento, deixar essa memória RAM para o game que você vai jogar, por exemplo. Então a primeira ferramenta que eu recomendo é essa daqui. pra qualquer tipo de Android, né? Eu ia recomendar antes, como eu falei, pra 4.0, tal, tal, tal. Mas já vou começar por essa daqui, que é uma ferramenta perfeita pra qualquer tipo de Android. Como é que funciona? Você vai baixar isso aqui no seu PC e no seu celular. O link que eu vou deixar aí é do celular, não, é o aplicativo. Mas é só procurar no Google depois, Mirror Go, o Windows. E aí você baixa lá no seu Windows. E aí é só conectar o cabo no PC e ele faz reconhecimento e já era. E você tem aí a gravação do celular pelo PC. Muito bom! Vamos lá, então. Outra forma pra você que tem Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.0, é usar, por exemplo, um app como esse. É do Screen Recorder. Deixa eu achar aqui. A do Recorder. E esse app aqui é perfeito pra gravar a tela. Muito bom! Eu uso ele de vez em quando. No momento agora eu tô usando o AZ, mas às vezes eu uso o Duo. O que acontece? Ele é bem simples. Bem simples mesmo. Muito leve. Mas pra quem tem Android 4.1, 4... Vamos colocar aí do 4 até o 4.3, né? Pra ficar mais fácil, ficar falando 4.1, 4... Do 4 ao 4.1, 3, você precisa ter root, tá? Por isso que eu recomendei primeiro o Mirror Go, porque o Mirror Go você não precisa ter root. Então ele é perfeito pra quem não quer fazer root no celular e quer gravar a tela. Agora, se você tem root no celular ou se você pretende fazer root, esse aqui é perfeito. Porque a galera do 4.0 ao 4.3 precisa de root pra gravar a tela com um app assim, tá? Eu sempre recomendo você utilizar um app chamado King Root. Eu tinha instalado aqui, deixa eu desinstalei. Esse King Root... Procura no Google aí. King Root. É perfeito pra fazer root, tá? Você faz root com um toque na tela. É muito rápido. E aí você consegue gravar a tela aí do Android 4 ao 4.3. Ok? Então vamos lá então pra... Outro app. Vamos pegar um app aí de gravação para o Android 4.4. Lembrando então que aquele primeiro app que eu mostrei, Mirror Go, funciona também, é claro, no Android 4.4. Pra quem usa esse Android, né, o 4.4, pode usar esse daqui, que é o Mobzen. Ele funciona com o Android 4.4 sem a necessidade de você ter root. É o único que funciona com o 4.4 sem root. Se você pegar o AZ, pegar o DOO, os dois e os outros, né, os demais, eles também necessitam de root. No caso aqui, o Mobzen, não é necessário você ter root pra gravar a tela no Android 4.4, tá? Bem bacana. Enfim, então voltando aqui. E aí, finalmente, pra quem tem Android 5, 6 e 7. Pra quem não sabe, a partir do Android 5, eles fizeram uma mudança. Eles desbloquearam um sistema que antes era bloqueado, um sistema pra você poder gravar a tela. Provavelmente era um sistema de segurança, eles não gostavam que você gravava a tela, não sei porquê. E o Google resolveu desbloquear isso. É algo que você conseguia desbloquear antes com o root. E eles desbloquearam a partir do Android 5.0 pra todo mundo. Então, você pode baixar qualquer app desses, tendo o Android 5.0 ou superior. No caso, o AZ, você pode baixar. O DOO, o Mobzen, ADV, o Screen Recorder, Free, não sei o que. Deixa eu ver, Lollipop, Screen Recorder. Vamos ver se tem mais algum que eu recomendo. Acho que são esses. Esses que eu recomendei que você pode usar, são muito bons. Tem outros aqui que eu não testei. Aí a questão de baixar e ver se realmente funciona bem ou não. Enfim, eu lembro que na minha época, quando eu comecei a gravar vídeos, né? Acho que o melhor funcionário era esse daqui. É o Screen Cache, se eu não me engano. Tanto que ele tem 5 milhões de downloads. Pode ver que ele parou no tempo. Tem aqui, ó, Samsung S3. Realmente é esse aqui mesmo. A Galaxy Nexus com Tegra 3, 2 ou 3. Tegra 3 ou 2, na época, era como se fosse um Snapdragon 820 hoje. Ou 835, era o top de linha. Enfim. E era bem complicado, né? De gravar com isso aqui. Hoje é bem fácil. Mas é isso, gente. Esses são os apps. Eu não vou passar o link de cada um aí na descrição. Não vou colocar o link de cada um na descrição, porque são muitos links. Aí é bem simples. Você pega o nome aqui que eu mostrei. Vem na Play Store, procura. E baixa o app que vai funcionar bem com o seu celular, tá? Fico por aqui, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.